Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui ao Além da Ribalta, meu nome é Marcos e o vídeo de hoje vai ser um trecho do bate-papo que eu comentei com vocês que iria acontecer no canal Espaço Palco. Esse canal ele é no Instagram, provavelmente ele vai migrar para o YouTube daqui a um tempinho com as entrevistas, mas entram lá no Instagram, sigam a página, tá? Para quem tem interesse a conhecer novos artistas ou divulgar seu trabalho, participem. O bate-papo que ocorreu com o Augusto tem mais ou menos uns 55, quase uma hora. Eu vou disponibilizar um trechinho dela aqui para vocês sentirem um gostinho e, por favor, entram lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o bate-papo completo e, posteriormente, quando a página migrar para o YouTube, eu vou colocar o link do YouTube aqui também, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar tanto lá na página quanto aqui. Se for lá, o Augusto vai me repassar. Se for aqui, eu respondo, passo para a página também, não tem problema. Espero que vocês gostem do bate-papo, curtam, compartilhem. Eu vou falar um pouco sobre o Espaço Palco antes da gente começar. Olá, meu nome é Augusto, né, Augusto Faraldi, eu sou ator, eu sou diretor, sou um pseudoteirista, assim, também. E queria falar um pouco sobre essa ideia do Espaço Palco, assim, né, que nasceu com uma proposta, a princípio, de ser uma banca de jornal adaptada, né. Então, aqui na cidade de São Paulo, né, eu moro aqui na cidade de São Paulo e existem algumas bancas de jornais que são adaptadas com vendas de livros, né. E como eu fui desligado da empresa no começo da pandemia, eu tive essa ideia que eu já vinha me alimentando para construir esse espaço onde pudesse gerar também visibilidade para que outros artistas pudessem apresentar os seus trabalhos de escrita autoral. Então, eu adaptaria, como outras bancas já tinham aqui, eu adaptaria uma banca para realizar essa venda de livros, mas num nicho específico, que seria esse nicho artístico. Então, teria livros de teatro, livros de cinema, livros de música, poesia, dança, biografias artísticas, gravuras e etc. E aí, a ideia começou a... ela meio que mingou, assim, mais para o final de outubro, que era a ideia da estreia da banca, porque a prefeitura... existe um edital aqui na cidade onde faz... onde a cidade abre para que possam ser inseridas bancas novas, né, instaladas bancas novas. E que, no caso, não se abre esse edital aqui na cidade há nove anos. Sim, muito tempo. É, muito tempo. E aí, eu não consegui fazer, porque a possibilidade que eu tinha era comprar a banca de alguém e transferir essa banca para outro lugar. O que dobraria os valores que eu tinha disponível na época para poder fazer isso. E aí, essa ideia meio que mingou. Só que eu não desisti ainda, fiquei ainda me alimentando disso por um tempo. E aí, o que aconteceu? No finalzinho do ano, eu falei, por que não transformar essa ideia num... essa ideia de um espaço físico, transformar ela num espaço virtual, onde eu possa conseguir agregar muito mais outros artistas, né, de diversas outras áreas, e não só da escrita, que seria o objetivo da banca, né, para também aproximar esses artistas dos leitores, por exemplo. Então, eu colocaria autores independentes lá e os chamaria para ter esse contato direto com o público deles mesmo, sabe? Para eles conhecerem quem é esse artista por trás da obra. E aí, essa ideia continua me alimentando, transformando um espaço palco onde existe esse mesmo princípio, esse principal objetivo, que é também gerar visibilidade para que outros artistas agora de diversas áreas pudessem apresentar os seus trabalhos e também gerar uma aproximação do público deles e de outros públicos com o trabalho deles. Então, fazer com que esse perfil, esse espaço, seja uma espécie de galeria virtual artística, né, onde esses artistas apresentem esses trabalhos e deixem registrado aqui também a sua arte, né? Então, basicamente, é isso. Esse é o principal objetivo do espaço palco, assim, também agregar o máximo de cultura. Enfim, e eu acho que a gente está conseguindo alcançar diversos artistas, assim, né? Você mesmo acompanhou outras conversas que a gente teve no comecinho do mês, né? Onde outros artistas passaram por aqui falando sobre sua arte e também não os artistas que não participaram de lives, mas tiveram seus trabalhos divulgados aqui. Então, para quem está assistindo e quiser também conhecer o perfil e tal, vai saber que tem outros artistas aí e alguns que estão por vir, né? Mas, Marcos, eu queria... Marcos, né? Eu queria que você... Aquele que esquece seu nome, né? Eu já estou acostumado a chorar daqui. Eu queria que você começasse a falar um pouco para a gente, conseguir entrar em outros assuntos da cenografia, falasse um pouco para a gente, um pouco do conceito da cenografia, né? E onde que ele habita, assim, esse conceito? É... Acho que primeiro, né, depois de ter apresentado tudo... Eu agradeço, né, por ter sido chamado, acompanhei desde o começo. Inclusive, quem pediu muito aí, eu apresento o projeto da banca de jornal, quando o Augusto pediu para fazer o estudo de como é que pudesse ser montado. É... Mas, infelizmente, infelizmente não, né? De uma banca foi para uma vitrine totalmente diferente, que eu acho muito interessante. Eu acho bem... Muito... Muito legal da sua parte tentar trazer artistas um para próximo do outro. Por enquanto, a gente tem mais artista do que pessoas que gostam de arte, sem ser artistas, né? Mas isso daí, com o tempo, a gente consegue trazer esse público para a gente. Uma coisa que você falou que eu achei super legal, que é esse lance de você, desde criança, já ter esse gosto, né? Pelo teatro, pela arte, e querer estar presente ali de alguma forma, né? Seja assistindo, seja ali por trás da... E você tem uma vivência e uma ida muito frequente ao teatro, por ir assistir às óperas e tudo mais, que é uma coisa que você gosta, né? E aí me veio na cabeça isso, que acho que é uma coisa que eu nunca te perguntei. Porque, por mais que exista o gosto de ir assistir uma ópera, o gosto de ir ao teatro, existe muito também essa questão de ter a ida frequente ao teatro como até uma espécie de estudo, né? De você ter um olhar... De ter um outro tipo de olhar enquanto você vai para lá. Não só para assistir a arte em si, mas ter aquele olhar de tipo, Nossa, olha só como é trabalhada essa sonografia desse espetáculo. Olha só, no meu caso, né? Que eu gosto muito. Olha só como esse diretor acabou pensando tal solução, como esse ator está atuando em tal momento, que interessante, tá? Então, eu acho que existe um olhar clínico seu também na hora que você vai assistir alguma coisa, né? Pensando nessa sua área. Sim, eu acho que é uma sina de todo e qualquer artista que tente trabalhar com essa parte de comunicação e visual, né? Porque a galera de cinema também, né? Tem esse negócio de assistir o filme de uma forma um pouco crítica. Eu não sei se isso aí em algum momento atrapalha as pessoas ou não, mas eu toda vez que eu vou no teatro ou assistir uma ópera, eu fico igual besta olhando tudo o que está acontecendo e fico prestando atenção em tudo. Então, tipo, muitas das vezes eu até me perco no que está ouvindo. O áudio, a música que está sendo cantada. Ainda bem que eu já chego preparado, igual quando você vai em show de artista, você escuta o CD antes para ouvir o show. Eu faço isso com a ópera, né? Eu escuto, já tenho o costume de escutar e semanas antes já vou me escutando para chegar lá e não falhar na hora de cantar junto. Então, mas eu acho que é isso. A vivência do artista é sempre estar dentro do que você pretende trabalhar ou se identifica, né? A gente tem que estar sempre... Tanto que isso, eu acho que é muito importante porque leva à atualização, né? Porque conforme as peças vão acontecendo, as obras, os shows, tudo se atualiza e as coisas mudam muito rápido, né? E às vezes a gente não consegue acompanhar de uma forma meio didática, né? Porque os livros são coisas que chegam a ser perecíveis, dependendo do que você está lendo. Porque vai... É uma coisa que foi estudada durante 10 anos, foi lançado no ano, sei lá, X, daqui dois anos esquece aquilo. Dali pode já não estar mais valendo porque já mudou totalmente o sistema ou a forma que está acontecendo. E isso vem, eu acho que para todas as áreas e muito, eu acho que acaba levando muito por causa da arquitetura isso daí, né? Porque o... Por mais que em São Paulo a gente não tenha uma atualização no Código de Construção Paulista, vai fazer anos? Quanto tempo faz que eu não ir na saída da prefeitura? Então, é isso aí que a gente não tem de atualização do Código de Construção Civil. Mas a tecnologia muda todo dia, o jeito que a gente enxerga o mundo muda todo dia, sei lá. A forma que a gente chegava cinema há 10 anos atrás não é o que a gente chegava hoje. Há 5 anos atrás não é o mesmo que a gente chegava hoje, né? As discussões mudam. E principalmente quando a gente está em áreas técnicas das artes, com exceção de, às vezes, você estar especializando em algum... em algum ponto específico da arte, você vai precisar de uma atualização ali, muito que constante, né? E você ver o ao vivo, estar no dia a dia ali é a melhor forma. Infelizmente, não é da forma que eu gostaria, né? Tipo, trabalhando dentro de cenografia. Mas estamos presenciando o produto final disso daí já gera muito material de estudo, né? Principalmente, eu cheguei a comentar com você, acho que no post do Instagram saiu que a minha área de estudo é iluminação cenográfica. Isso daí muda todo dia. Cada ano você tem um catálogo totalmente novo de formas de iluminação, tipos de lâmpada, como que você pode fazer determinado trabalho sem perder qualidade. Isso mexe muito com trabalhos de estúdio, teatro e cinema, né? Que são coisas que mudam muito rápido o material que você está usando. Entendi. Não, faz total sentido. Eu fiquei pensando agora, né? Estava lendo aqui a próxima questão que eu ia fazer para você, mas antes me veio uma curiosidade mesmo, né? Você que eu sei que é uma apaixonada pelo Fantasma da Ópera e você foi assistir os musicais, as adaptações musicais que tiveram aqui, eu acho que você deve ter visto uma diferença muito grande, né? Entre essa última montagem e a montagem anterior, porque eu não fui assistir, eu não assisti nenhuma das montagens, mas eles, se eu não me engano, essa última montagem eles utilizaram de muita projeção e muita coisa de LED não utilizaram para construir uma parte do que na cenografia do espetáculo anterior era construído com coisas, sei lá, visíveis, assim, sabe? Você poderia ir até lá e tocar no barco, por exemplo, sei lá, eu acho que agora eles utilizaram de coisas mais tecnológicas do que uma coisa mais trabalho físico mesmo, sabe? Sim. Eu sou um fanático mesmo pelo Fantasma da Ópera, inclusive já comprei a versão nova do livro que saiu comentado aqui para poder ler. Mas as versões mudam muito e não é... E essas versões, elas, principalmente no teatro, no cinema, são outras questões. Mas na versão de 2003 que veio aqui para São Paulo, sim, ela tinha... Ah, meu irmão! Ela tinha uma versão mais... Ela tinha uma versão física de cenografia, né? Que era a cenografia tradicional, que era conhecida e que foi usada durante muito tempo e com muito pouca atualização, né? Só que teve um movimento ali na Broadway que acho que vem ali desde 2005 2006, mais ou menos, porque foi logo depois que veio aqui que começam a surgir essas superproduções, né? Que antes a gente sempre teve as mesmas superproduções, né? Que elas foram evoluindo conforme o passar do tempo. Mas começam a surgir produções, por exemplo, sei lá, do Homem-Aranha, que está até hoje em produção e essa peça, esse musical não estreou. tem atualização do... de... como é que é o nome? Do Rei Leão, tem Wicked, todas essas peças elas começam a sair e eu tenho musicais novos surgindo que... eles já vêm atualizados, né? E eu tenho... acho que pra mim que essa atualização que tanto o Fantasma da Ópera quanto esses musicais mais antigos fazem de cenário, é muito pra tentar baratear o projeto, né? Porque quando você tem um... você trabalha com painéis de iluminação, de LED, você consegue transformar esses painéis no que você precisa sem muito espaço, né? Você consegue usar pra outras peças, pra guardar é muito mais fácil, a manutenção é muito mais fácil. Então, tem uma questão muito de custo e também pra tentar chamar de uma forma diferente públicos novos, né? O público que já viu a peça de 2003 vai sentir uma diferença na peça de 2018? Já tô até perdido no tempo. Acho que foi 2019, né? Finalizou em 2019. É, ela ficou quase dois anos aí de novo. Um ano e meio, mais ou menos. Então... E é uma jogada não só do... Uma pergunta boa. Do Américo. Então, essas atualizações elas vêm muito por um movimento do mercado mesmo, né? Porque da mesma forma que o cinema tá deixando de fazer da produção de cenários físicos pra trabalhar muito mais com CGI tanto as séries quanto... Muito mais nas séries agora. A gente consegue ver isso de uma forma muito mais forte, né? Uma exceção de superproduções em série que antes você tinha um orçamento super baixo agora você tem orçamentos de um bilhão como o Senhor dos Anéis que vai sair 200 milhões pra fazer em dólares, tá, gente? Então, imagina quanto isso não fica em reais. O WandaVision com 200 milhões de orçamento e até agora a Globia, né? Netflix entrando com uma novela que vai custar quase 60 milhões de reais. Então, essas superproduções aí elas vêm muito nessa de uma modificação de cenário, uma modificação de produção. Isso mexe totalmente até com o próprio mercado, né? Eu tenho, por exemplo, o mudo técnico o meu seno técnico às vezes não é tão necessário. Eu começo a trabalhar com outros profissionais. E pra você fazer uma turnê com cenógrafo com cenários desse tipo é muito mais barato do que eu fazer com cenário antigo, né? Onde eu vou ter que levar 250 pessoas pra montar fazer a montagem do cenário quando agora eu posso levar umas 25 e um pendrive. É, total isso, né? Você coloca o LED lá e só programa. Se tem algum problema você só reinicia você reinicia o pendrive ali. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver.